Boa tarde, nesta edição do NH News você vai ver. Após fechar clínica, a Polícia Civil vai investigar mulheres que fizeram procedimento de aborto clandestino em Novo Hamburgo. O Estado formaliza repasse de verbas para o cercamento eletrônico. Seis municípios da região serão contemplados. Com mais de 50 anos de atuação no cenário da comunicação, Cláudio Brito é o novo jornalista do Grupo Sinos. E ainda a previsão do tempo para a região do Vale dos Sinos. Segunda-feira, 16 de setembro, o NH News está começando. Três pessoas foram presas em um apartamento no bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo, na última sexta-feira. No local, um técnico de enfermagem realizava aplicação de ocitocina para provocar abortos nas pacientes. A operação começou após uma denúncia. Uma pessoa teria visto o anúncio de uma clínica de abortos na internet e avisado a polícia, que monitorou a entrada de várias mulheres no local. Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, a chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, disse que as pacientes que fizeram os procedimentos também serão investigadas. Na sexta-feira à tarde, após dois meses de investigação, a segunda DPHPP deflagrou a Operação Anatomy. Uma operação que vinha se desenvolvendo já nesse período de dois meses, onde estava sendo monitorada uma clínica de aborto e toda a captação de clientes feitas para serem levadas até essa clínica para a realização desses procedimentos. A delegada Roberta e sua equipe conseguiram, nesse período, coletar um farto material probatório e na sexta-feira foi deflagrada a operação nesta clínica em clandestina, em Novo Hamburgo, onde foram encontrados diversos materiais, diversos equipamentos para a realização de aborto. Foram presas duas pessoas no local, foram cumpridos outros mandados de busca. Também uma outra pessoa foi presa num outro local com medicamento abortivo e com uma grande quantidade de dinheiro, além de arma. Essa investigação vem monitorando também uma série de pessoas supostamente grávidas e que supostamente também teriam se submetido ao procedimento. Até agora, a nossa investigação focou nos responsáveis pela realização do procedimento. A partir de agora, nós vamos investigar essas mulheres e verificar se elas realmente efetuaram aborto, se estavam grávidas, enfim. E essa investigação está sob sigilo. A formalização do repasse da verba para a implementação do cercamento eletrônico da região ocorreu na manhã desta segunda-feira no Palácio Piratini. Seis municípios pertencentes à Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos receberão um total de 100 kits do sistema. O valor destinado para o cercamento é de quase 5 milhões de reais e conforme a Secretaria de Segurança Pública, o sistema deverá operar a pleno no Estado até fevereiro do ano que vem. São mais de 18 milhões investidos em sistemas de videomonitoramento e um total de 36 cidades do Estado. O valor é parte dos mais de 67 milhões de reais em recursos de emenda parlamentar aprovada em 2017, somados a uma contrapartida de 6,3 milhões de reais do Estado num total de 73,6 milhões em investimentos. A expectativa é de que até julho de 2020 todas as 36 cidades estejam com a instalação completa. E vamos agora saber como fica o tempo nesta terça-feira aqui na região do Vale dos Sinos. Quem tem os detalhes da previsão é a Adriana Lima. Olá, Adriana! Olá! O tempo segue encoberto nesta terça-feira no Vale dos Sinos com possibilidade de chuva fraca. A temperatura varia entre 14 e 17 graus. O vento sopra um pouco mais fraco em direção sudeste e a umidade máxima do ar chega a 95%. Uma ótima terça-feira a todos! E durante toda esta semana, uma série especial de reportagens em vídeo começa a ser veiculada nos sites do Jornal do Grupo Sinos e mostra a tradição viva nas crianças. Durante o especial Criançada Farroupilha, a cantora Luísa Barbosa, de Sapiranga, apresenta algumas das principais tradições gaúchas. Ela foi ao encontro de crianças que mantêm o tradicionalismo vivo e visitou o seu CTG do coração, o Guapos do Itapuí, em Campo Bom, e a Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, em Novo Hamburgo. Oi, gauchados! Eu sou a Luísa Barbosa e nesta série de reportagens eu vim aqui mostrar para vocês que a nossa cultura e a nossa tradição gaúcha permanece e vive em cada uma dessas crianças que mostraram a nossa cultura gaúcha para todos vocês, seja cantando, declamando, dançando, falando um pouco da fábrica de canteira. E eu espero que vocês gostem, porque foram com muito amor e carinho. Beijão! O jornalismo do Grupo Sinos anunciou nesta segunda-feira o seu novo reforço. A partir deste mês, os microfones, as páginas e as plataformas digitais do Grupo Sinos passam a contar com a qualidade do jornalista e radialista Cláudio Brito. Brito conta com um currículo de longa experiência, com mais de 50 anos de atuação no cenário da comunicação. Ele fará sua estreia oficial no próximo dia 23. O comunicador terá participações diárias na agenda da Rádio ABC, nos jornais impressos do Grupo Sinos e também nas plataformas digitais. E o NH News de hoje termina aqui. As notícias desta edição estão disponíveis também no site do Jornal NH. Você pode acompanhar o nosso conteúdo também através das redes sociais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e assista antes todos os vídeos do Jornal NH. Nós voltamos amanhã com mais notícias aqui da região. Obrigado pela sua companhia e até lá!